O que você vai estar descobrindo agora, vai te deixar totalmente preso nesse vídeo, tá? Você já imaginou você aprender uma informação, você aprender um curso totalmente online e de graça e ainda receber certificação por ele? Então, no conteúdo de hoje eu vou estar te passando não só um site, mas dois sites, inclusive o segundo site é do próprio governo federal, onde ele paga cursos profissionais para você estar fazendo e ainda te dar uma certificação de conclusão, tá? Por aquele curso, tá? Cara, são muitos, mas diversos cursos, tá? Que eu acredito muito, muito, tenho totalmente certeza, cara, que agregarão na sua vida profissional e, consequentemente, na sua vida financeira, tá? Então, cara, se você não está inscrito nesse canal, cara, eu não acredito, velho, porque você está perdendo, de fato, tempo. Então, já se inscreve nesse canal aqui, no Ideia de Lucrativa, onde eu vou estar te passando muita informação, muita, muita dica boa, que de fato, para você lucrar, tá? Para você que, de fato, ganhar dinheiro, beleza, cara? Primeiro, primeiro, eu vou estar deixando aí, ó, já se inscreveu no canal, tá? Deixa eu curtir, tá? Com uma forma de retribuir aqui pelo que eu estou fazendo por você, por vocês, né? Beleza, cara, primeiro, vou deixar bem grande aqui, ó, na tela aqui, aparecendo o nome desse site aqui, tá? Que é Rock University, enfim, tá? Eu vou deixar bem grande aqui, aparecendo aqui, esse site, tá? Desculpa pro barulho aí de fundo aí, cachorro latino e tudo mais, mas, cara, o importante é o conteúdo aqui, beleza? Vamos lá, você vai vir aqui e abrir o site, tá? Você vai clicar aqui, ó, em cima, certificação, você vai vir aqui em, ó, certificação gratuita, beleza? Certificação, depois certificação gratuita, você vai vir pra essa página aqui, ó, onde tem diversos treinamentos, diversos cursos, tá? Onde vai agregar muito, 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 cara, você tem que ver o segundo site que, cara, é monstruoso, mas, enfim, presta atenção nisso aqui, tá? Isso aqui é voltado pra internet, tá? É básico, mas isso aqui é um curso profissionalizante e você recebe certificação de conclusão desse curso aqui, tá? Vamos supor esse aqui, ó, de copyright, tá? O que que é isso aí, Davi, copyright? É você usar um texto de forma que ele venda, vamos botar assim, entendeu? Um texto que vende, é basicamente isso, você conseguir construir textos que vendem, tá? Beleza, aqui tá mostrando aqui, ó, as horas, tá mostrando que ele é de graça ou não é de graça, são 28 lições, tá? E as horas, praticamente aqui, vamos botar 3 horas aqui, 3 horinhas e você conclui isso aqui, tá? Pega uma horinha por dia ou, tipo, pega uma horinha de manhã, outra de tarde, outra noite, faz o teu horário aí, tá? Mas o importante é você concluir. Aí você vem aqui e ele tá mostrando o que que vai ir no curso, tá? O que que você vai aprender aqui, tá? Os tópicos e tudo mais e tal, beleza. Você chegando aqui em cima aqui, ó, caramba, o computador tá dando uma travadinha, mas bumbora, cara, vamos fazer assim mesmo. Não vou pausar não. Tá aqui, ó, comece a aprender. Clicando ali você vai vir pra essa página aqui, ó. Hoje vai tá mostrando uns módulos, tá? Aqui, ó, todos os módulos, o que você vai aprender, mostrando o que que é Copyright, como você estruturar isso e etc. Tá vendo aqui, ó? É aula mesmo, aula, olha aqui, ó. Tá vendo aí? Tá rolando, ó. Ó. Olá, bem-vindo à certificação. Tá vendo? Aula, aula profissional mesmo, entendeu? Aqui, você concluindo e tal, você vai receber o certificado de conclusão, tá? Conclusão. Beleza, cara? Antes de eu ir pro segundo site, que, cara, é monstruoso esse segundo site aqui, muito bom, muito bom mesmo. E eu mesmo vou fazer alguns cursos aqui dentro, cara, que eu achei muito interessante, tá? Ainda mais na parte de finanças e tudo mais. Cara, se você quer encurtar o seu tempo e usar esse celular aí que tá na sua mão ou no seu bolso, cara, como uma fonte de renda pra você, tá? Que eu já uso assim, dessa forma. Cara, eu deixei um link aqui abaixo que encurta muito, mas muito mesmo, muito, com estratégias e tudo mais, cara. Enfim, é um curso completo, totalmente completo, tá? Onde você vai aprender desde o básico até o avançado. Presta atenção nisso, desde o básico até o avançado. E você vai se conectar com pessoas que estão começando com você ou, tipo, que vieram basicamente de onde você tá vindo, tá? Não sabe de nada e tudo mais assim, blá, 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 enfim. Eu deixei aqui abaixo, cara. Ai, Davi, você já vem com esses cursos? Ah, deve ser caro, deve ser não sei o que, blá, 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 beleza? Cara, é menos que uma pizza média, tá? Menos que uma pizza média tá aqui abaixo. Eu deixei o link aqui abaixo. Assiste, pelo menos assiste, cara. Clica lá e assiste pra você ver o que que eu tô te falando, beleza? Cara, agora se liga nesse segundo site aqui, tá? É do governo federal, tá? Eu vou deixar aí bem grande aí o nome do site aparecendo aqui na tela aqui do computador, tá? É escolavirtual.gov.br, beleza? Abriu o site, você vai vir aqui, ó. Catálogo de cursos, beleza? Vai clicar aqui em catálogo de cursos. Tá vendo? Ai, beleza, ele vem aqui, ó. Cara, aqui ele já vai tá te mostrando, tá? Ele já vai tá te mostrando aqui diversos, aqui, ó. As temáticas, diversos cursos, diversos temas, tá? Diversos temas, tá? Ele tá mostrando aqui alguns aqui de aberto, mas pra você ter uma noção. Olha aqui, cargo horário é 15 horas. Cara, é coisa séria, velho. É coisa séria. Tá vendo aqui, ó? Ó, desenvolvimento pessoal, comunicação, aposentadoria e previdência, economia, educação e docência. Tá vendo isso aqui, cara? Direito e legislação, cara, que top, velho. Que top, ó. Estratégia, planejamento, ética, cidadania. Cara, muito bom, muito bom. Olha muito, são muitos cursos, tá? Você vai, clicou, tá? Clicou ali, por exemplo, aqui, ó. Economia, você vai se inscrever, tá? Tá vendo aqui, ó? Cara, só da parte de economia, é muito... Tá vendo aqui, são tópicos. Eu cliquei só em economia, tem muitos cursos aqui, cara. Tá vendo aqui? Muito bom, muito bom mesmo, cara. Você vai vir e vai se inscrever. Se inscreveu, cara, é simples. Meu Deus, você vai clicar lá e tal. Tá vendo? Ah, já botei aqui já. É, você vai vir que vai se inscrever, tá? Olha aqui, cara, agora 20 horas, 40 horas. Tá vendo? É uma parada específica, tá? Muito, cara, muito bom. Eu tenho certeza, velho. Certeza mesmo. Agora você não tem nem desculpa. Tenho certeza que isso aqui é agregarão. Agregará muito, muito mesmo na sua vida financeira, tá? Sua vida profissional e consecutivamente vai na sua vida financeira, beleza? Não esquece da aula que eu deixei aqui abaixo, no primeiro link, tá? Start Online aqui. Deixe aqui abaixo e clica, cara. Clica lá, assiste. Pelo menos assiste, tá? Sabe? Sem compromisso. Sem compromisso. Assiste o vídeo que eu deixei aqui abaixo, beleza, cara? Se inscreve nesse canal aqui, ative as notificações pra você não perder, cara, nenhum conteúdo que eu venho estar te passando aqui, que eu venho passando aqui pra vocês aqui no dia a dia, beleza? Eu tô conseguindo aí, cara, começar a gravar muito mais conteúdo passando tudo que eu sei, tudo que eu vou descobrindo aqui pra vocês e compartilhando, beleza? Como uma forma de retribuir, cara, se inscreve aí no canal, beleza? Se gostou desse vídeo aí, deixa o curtir também. Qualquer dúvida. Se não gostou, é só mandar pro seu inimigo. Não deixa de descurtir, não. Não bota de descurtir, não. Manda pro teu inimigo aí, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder todo mundo. Galera sabe que eu respondo todo mundo, beleza? Se liga nos links que eu deixei aqui abaixo. Qualquer dúvida, eu deixei até meu contato aí, cara. Tem noção disso? Você quer falar comigo aí? Cara, tô com dúvida disso aqui, Lô. Me chama lá no WhatsApp aí. E tamo junto, beleza? Valeu.